Pessoal, um dos concursos mais famosos do Brasil é o INSS, o último concurso que aconteceu recentemente. Mais de um milhão de inscritos, então é um concurso que ele é sempre falado. E 2024, será que temos a possibilidade de um novo concurso do INSS? E mais do que isso, será que teremos um concurso igual o anterior, cobrando apenas o nível médio completo? É isso que a gente vai saber no vídeo de hoje. Então, antes de mais nada, meu nome é Hugo, seja bem-vindo a este canal, um dos maiores canais de concurso público do Brasil. Então já se inscreve aqui porque eu trago conteúdo praticamente todos os dias aqui sobre concurso público. Pessoal, seguinte, o que você tem que saber sobre o INSS? Já tivemos um concurso que ainda está em validade. Então a gente tem um concurso para o INSS em validade e que ele tem um cadastro reserva gordinho ainda. Então o INSS já chamou todo mundo aprovado nas vagas de forma bem rápida, ok? E ainda tinha um pouco mais de dois mil e tantos candidatos ali no cadastro reserva. O INSS está aproveitando esse cadastro reserva, o que é uma coisa que me deixa muito feliz. Porque eu sempre torço para quem estudou e foi aprovado, né? Então eu sempre vou torcer para que zere as listas e que o INSS chame todo mundo que estudou. Que, poxa, com muita dificuldade foi lá, está na lista, fica ali sonhando dia e noite com a nomeação e pode ser você no futuro. Então eu sempre falo, se coloque no lugar do próximo, ok? Então, o INSS hoje, ele já chamou uma galera, mas ainda temos em mais ou menos 1.800 candidatos no cadastro reserva. Para você entender, o cadastro reserva, ele não gera obrigação de nomeação. Então se o INSS quiser, a partir de agora, falar, não vou chamar ninguém mais, ele pode fazer isso. Não seria legal, legal no ponto de vista, assim, de, poxa, bacana, etc, né? Mas do ponto de vista legal, da palavra legal mesmo, jurídico, está tudo certo. O INSS não tem obrigação. Só que, como eu falei, a gente torce para que chame todo mundo. E o INSS agora fez um pedido aí para chamar mais 500 aprovados. Então desses 1.800, chamar mais 500. Então ficaria 1.300. Então a gente torce para quê? Para que o INSS vá zerando essa lista e me parece que o compromisso do ministro da Previdência, o Carlos Lupe, é justamente esse. É ir nomeando essa galera aos poucos, né? Então, pelo que eu estou vendo, essa lista está seguindo mais ou menos assim, né? 300 em 300, 500 em 500. Acredito que vai zerar essa lista, sim. E aí, esse é um concurso que também tem curso de formação. Então dificulta um pouquinho mais você chamar muita gente, porque você tem que dar esse curso de formação para todo mundo que foi nomeado e tal. Então por isso que o INSS está fechando essas 500 nomeações. chama todo mundo, faz curso de formação, faz nomeação, a pessoa começa a trabalhar, pede autorização para chamar mais uma galera. Então acredito, pessoal, que durante 2024 e 2025 o INSS ainda vai realizar essas nomeações. O que isso significa? Significa que provavelmente para técnico do seguro social não teremos concurso num cenário recente. E eu sempre sou muito honesto aqui no canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, aqui você não vai encontrar eu falando oba-oba sempre. Então eu sempre trato com muita verdade. Quando eu acho que o concurso vai sair, eu falo, galera, vai sair. Eu acho que vale a pena você começar a se preparar. Quando é esse caso, que já tem um concurso vigente, está nomeando, tem 1.800 candidatos ainda na fila de espera, digamos assim, para ser chamado. Poxa, será que a gente pode falar, nossa, o concurso vai sair? Embora o INSS de fato tenha um pedido para o novo concurso, que inclui mais de 5 mil, quase 7 mil vagas para técnico do seguro social. Eu, particularmente, Hugo, não acredito que esse pedido será catado. Então eu acho que o INSS não vai sair em 2024 para técnico do seguro social. O que pode estar saindo? Analista do seguro social e perícia médica. Então essas duas carreiras, acredito que sim, tá? Então a gente tem uma solicitação de 1.500 vagas aí para perícia médica, né? E também analista do seguro social não foi contemplado nos últimos concursos. Então é uma demanda também. Agora, técnico do seguro social, não recomendo. Eu acho que tem outras oportunidades para você que tem só o nível médio, quer estudar ou estava de olho nesse concurso. Por que eu sempre sou muito sincero com vocês? Porque tempo, galera, é a coisa mais valiosa. E a pior coisa que tem é você estudar para um concurso que não tem perspectiva de ser publicado. Porque o que vai acontecer? Você vai começar estudando empolgado, aí dá um mês, dois, três, quatro, cinco meses. Você não vê sinal do edital sendo publicado. E aí você desiste. Porque, tudo bem, você pode falar, não, Hugo, mas eu vou estudar e depois de um ano, qualquer coisa, eu faço uma migração. Mas a prática, cara, eu fui concurseiro por muitos anos. Mais de cinco anos, meu amigo, estudando para concurso, esperando nomeação. Eu sei como é que é. Você começa estudando, você vê que o edital não vai sair e você, ah, cara, eu cansei de concurso. Então o ideal é você estudar para concursos que tenham possibilidade de sair. Então, resumindo, acho que o INSS em 2024 não vai sair. Opinão minha, podemos ser surpreendidos. Quero saber a sua opinião também, comenta aí embaixo. Na minha opinião, não vale a pena estudar para técnico de seguro social agora. Acho que tem outras oportunidades. E, aproveitando o gancho, a gente teve agora, recentemente, né, uma reunião, digamos assim, né, uma discussão ali das entidades de classe do INSS, dos sindicatos e tal. E eles fizeram ali, então, uma solicitação, né, uma reivindicação dentre várias coisas da categoria. E o que nos interessa aqui é a alteração de nível de escolaridade. Hoje, o nível de escolaridade do INSS é nível médio completo para técnico de seguro social. E eles falaram de novo essa reivindicação. Inclusive, foi tema de pauta da última greve. Então, eles iam entrar em greve, a categoria. E uma das coisas que eles negociaram com o governo é, olha, a gente quer isso aqui. A gente quer que a escolaridade, que hoje é nível médio completo, passe para nível superior completo. Portanto, pessoal, é questão de tempo, na minha leitura, tá? É questão de tempo para que o INSS e o Congresso Nacional, né, de forma geral, aprove essa lei, essa mudança de escolaridade na legislação do INSS. Então, o cargo de técnico de seguro social passa a ser nível superior completo. Assim como aconteceu, e tá acontecendo no Ministério Público da União, assim como aconteceu nos tribunais federais, que técnico judiciário acabou com o nível médio, é só nível superior. Então, o INSS quer muito isso, tá lutando, é pauta da categoria e acredito que eles vão conseguir. Eles até tentaram uma última vez, não conseguiram muito, teve veto ali do presidente, várias coisas, não rolou. Mas eu acho que vai acontecer. E eu já falei aqui no canal, o que eu recomendo a você que tem só nível médio, eu sei que não é todo mundo que tem a condição, mas se você tem condição, faça um tecnólogo de dois anos. Às vezes, você acha mensalidade aí de R$100, de R$200 no máximo, não é uma carga horária pesada, você consegue estudar ali uma vez por semana, tenta conciliar, garante seu diploma, até você fazer o concurso, ser nomeado, concurso homologar, você já concluiu o seu diploma e você tem nível superior para qualquer concurso. É a dica que eu dou. Então, eu quero saber a sua opinião, pessoal. Duas coisas, então, sendo bem honesto, acho que INSS para a TEC Seguro Social não deve sair em 2024. Talvez em 2025 a gente tenha uma nova movimentação, etc., mas eu acho que nesse momento, principalmente com quase 2 mil candidatos ainda na lista de técnico, podendo ser aproveitado, eu acho que não faria sentido você abrir um novo edital, sendo que você tem 2 mil aprovados que podem ser nomeados instantaneamente, para suprir os quadros ali. Então, primeiro, eu acho que tem que nomear esse pessoal, concurso acabar a validade, aí sim a gente fala de um novo edital. Pode ser que esse ano a gente tenha perícia médica e também analista do seguro social, que é nível superior, principalmente nas áreas de assistência social, né? Essa parte aí mais que lida com a parte do INSS propriamente dita, área afim, né? Quero saber a sua opinião. Então, comenta aqui embaixo, você quer estudar para o INSS, está se preparando, desanimou, não animou? Eu sempre trago a verdade para você, eu acho que o seu tempo vale ouro. Então, você estudar para concursos que, de fato, possam ser publicados, você vai ganhar tempo frente à concorrência, vai mudar de vida mais rápido. Quero saber a sua opinião nos comentários, deixa aqui, daqui a pouco eu volto com mais conteúdo. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal!